Devido a baixa temperatura neste final de semana aqui na nossa cidade de Cacoal e as noites mais frias, a equipe da Semast e voluntários estiveram promovendo a entrega de agasalhos e sopa para os moradores de ruas aqui da cidade de Cacoal. Esse trabalho em prol da cidade é um trabalho muito importante, principalmente com as pessoas que se encontram em situação vulnerável. A igreja sempre tem um olhar mais atento e assim tem contribuído da forma como pode. Então, auxiliando, arrecadando junto com seus membros para apoiar essa causa tão importante da Semast. Os agasalhos que foram doados veio da comunidade. Assim que foi dado o alerta de que Cacoal, o estádio de Rondônia, estaria passando por uma friagem, moradores aqui da nossa cidade procuraram a Semast para fazer as doações, assim como também a sopa que foram distribuída também partiu de voluntários. O vereador da Câmara Municipal de Cacoal esteve acompanhando a ação dos servidores da Semast. É uma ação muito beneficente, né, esses moradores de rua aqui. Segundo a meteorologia, vem uma frente fria, né, então estamos aqui acompanhando o trabalho da Semast, proporcionando o agasalho e uma sopa quentinha para eles aqui, né. Um casal foi atendido pelos servidores da Semast e eles moram aqui, ó, na área central da cidade, aqui na Avenida Guaporé, esquina com a rua Antônio de Paula Nunes, aqui, ó, nesse improvisado coberto de lona. E ele falou para nós do trabalho realizado pela Semast e o apoio que eles poderiam ter de quem tem e pode ofertar a eles. Obrigado, graças a Deus. Obrigado por vocês fazerem esse negócio aí, pô. Não é toda pessoa que é discriminada, que é noiada, alguma coisa, não. Então, rico morrer não vai levar nada. Então, se vocês quiserem ajudar a gente, ajudar esses pessoal da rua, ajuda a gente. Nós estamos aqui realizando a entrega desses agasalhos para as pessoas que estão em vulnerabilidade social, as pessoas que estão em situação de rua, que vai enfrentar esse frio que está previsto para acontecer nesse final de semana, né. Então, nós estamos aqui em parceria com a Igreja Luterana também, que está nos apoiando nesse projeto e nós estamos fazendo a entrega desses agasalhos para essas pessoas. Também nós estamos entregando uma sopa para esse pessoal, porque às vezes é uma sopinha ali quentinha, né, juntamente com um cobertor, uma roupinha mais quentinha para poder aquecer um pouquinho mais o coração dessas pessoas e poder, para que eles consigam passar esse frio mais tranquilo.